E aí pessoal, sou o Gustavo Figueiredo e hoje eu quero falar um pouquinho sobre usos de escala pentatônica em acorde maior com sétima maior. Então, para quem não sabe, escala pentatônica é a escala com cinco notas. Tônica, segunda maior, terça maior, quinta justa e sexta maior. Em Dó maior é Dó, Ré, Mi, Sol e Lá. Se a gente fizer um acorde de Dó maior com sétima maior essa escala fica meio pobre porque a gente não vai ter a sétima maior na escala. A gente tem tônica, segunda, terça, quinta, sexta, vai faltar a sétima maior. A gente está tocando a tônica na escala que é uma nota mais óbvia ali. Então, uma escala interessante de usar aqui é a pentatônica do quinto grau. Nesse caso, em Dó, quinto grau é Sol. Então, a pentatônica de Sol vai ser Sol, Lá, Si, Ré e Mi. Em relação a Dó, a gente tem Sol, que é a quinta, Lá, sexta, Si, sétima maior, Ré, nona e Mi, terça. Perfeito. Importantíssimo usar, estudar em todos os tons, sempre. Então, você pega aqui em Dó, Dó sustenido, escala de Sol sustenido maior, e Ré, escala de Lá. E assim se segue. Passando por todos os tons. Pode estudar isso de várias formas, em ciclos, de quartas, cromático. O importante é conseguir estudar em todos os tons. Então, essa foi a dica de hoje. Se você gostou, curta lá, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo. Valeu, até os próximos. Tchau. 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 Tchau.